Enquanto isso, Schultz e Hector trazem uma escada. Olá, Hector! Está bonita essa sua blusa seca? Schultz! Schultz! Sua blusa está tão seca! E ela vai permanecer assim. E eles vão caminhando. Agora eles vão tentar esticar a escada. Senhores, senhoras e senhores, eles estão tentando fazer uma ponte. Isso merece ser filmado. Quanto mais comprido, mais pesado ela está. Faustão, Faustão, você não precisa nem pôr isso no ar, cara. Mas saiba que eu filmei pensando em você, Faustão. Isso vai para aqueles daqueles daqueles do Faustão, né? Como é que é a coisa que não deu? Vindiu cacetada, né, bicho? Cacetada. Eu quero ver. Pode dar boa coisa, é isso, gente? Pode dar? Pode dar? Olha só. Então, assim... Está dando muito zento. Está muito curto. Você que encabeçou isso? Peraí, peraí. Eu vou arrumar uma corda para segurar. Vou mostrar para vocês, senhoras e senhores. Décimo engenheiro aqui, por favor. Enquanto isso, a mentora intelectual, Natália, foi ela que criou o plano. Mentira. Ele que inventou isso. Natália, Natália, seja assim, cara. Não, tem ali, ó, de vermelho, de boné vermelho. Preto e vermelho. Foi aquele de... Vocês vejam, essa senhorita, Natália, Maluf, ela nega. Ela nega. Não, não, não. Enquanto isso... Conseguiram! Foi estabelecida. Ai, velho. Eu quero tanto ver isso, bicho. Que coisa linda. Vai dar muito certo. Não, vai dar certo. Cara, que inventou. Foi, foi, foi. Estou destruindo. Não assusta. Já está certinho. Imagina ele andando e o negócio... Vai primeiro. Não. Vocês querem que eu teste? Não, eu quero ser mentira. Não, vai aí. Você tem que entregar. Vai fazer merda. Não, vai tranquilo, Héctor. Está firme. Eu não quero ver quem leva a tuba. Dá essa porra, meu. Já vai com o instrumento. Vai lá, chutes. Vai de quatro, imbecil. É, vai de quatro, chutes. É melhor de quatro. De quatro, chutes. Será que não quebra? Não. Não quebra, cara. Isso foi comprado na Polishop, cara. Você comprou pra outra. Vinha de madeira. Você trouxe roupa fecha, né? Abriu, eu sei. Vai, covarde. Eu sou. Ó. O décimo, depois de 15 cervejas, já está assumindo o risco. Chutes, sai da frente que eu quero ver isso. Chutes. O décimo vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai quebrar o escado. É macho ou não é? É macho ou não é? Não balança muito a boca. Agora dá uma balançada, décimo, pra mostrar que está firme. Ai, meu Deus. O pior é que não cabe todo mundo na ilha. Não, lá os corpos sofrem redução molecular. Cabe todo mundo. Cara, está cheio de leão aqui. Ah, você já enfrentou outros. Vai. Bom, agora é a parte musical. E agora? E agora? E décimo chega na ilha Brunner. Salva de palmas para décimo. Agora, Chutes. Vai. Cuidado com as bananeiras. Chutes vai. Já com a tuba. Ô, Chutes, despede aqui da gente. Tem alguma palavra? Ô, Dé, o bacalhau não está pronto? É, Décimo, vem dar uma olhada no bacalhau. Eu vou voltar de pé. O bacalhau não vou deixar para amanhã. Que isso? Estou esperando o bacalhau. Ô, Dona Maria. Está super firme. Eu faço o bacalhau pra jogar a tuba depois. Não, eu vou jogar a tuba depois. Eu jogo daqui pra lá. Só pra vocês entenderem, enquanto eles fazem a travessia, olha aqui, o povo assistindo, todo mundo olhando. Desce, tá com o celular no bolso. Oi. É, ele já tem um celular no fundo do oceano, né? Olha aqui, bonitinho. Ô, Chutes, o décimo foi em meio segundo, bicho. Tem tuba, né? Ah, o que é uma tuba? O água está gelada, hein? Eu vou mostrar esse filme pro seu avô, Hector. O clarinete chegou. O clarinete submarino. Olha... É bom pra respirar embaixo da água. O mais pesado agora é o... Agora o Chutes ficou macho. Chutes fica macho. O que é isso? É a música do... É a música da Arara. Nossa. O décimo Goodman. É a música da Arara. Ai, Hector, cuidado! Décimo! Pega a tuba. O que é que eu posso? Pega uma... Eu posso sugerir? Melhor não, melhor não. Isso vai ser assistido por criança. Posso sugerir? Fácil, né? Fácil. É, posso sugerir? Põe o clarinete ali no meio. Enfia o clarinete. Não, põe na planta. Enfia o clarinete no cinto. Pega o banjo. Banjo, cadê o banjo? Eu tô em equilibrista. Tudo. Legal. Oh, oh, Hans, Hans. Agora joga o gato do lado. Ah, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Oi, Edith. Pega o banjo também, já nadou? Não joga eu, Edith. Não. Pega o banjo. Nossa, você vai pro banjo pra água? Já temos na Ilha Bune, um tuba, um clarinete, um décimo e uma hecto. E a seca vai também? Eu não vai porque está com um pouco preocupado com isso aí. E o pior é que a chuva está aumentando. Eu vou levar o piano. O piano também vai? Ô, Chuto, você tem que vir logo que está chovendo, meu. Sabe o que nós nem percebemos aqui? Ô, Décimo, vem ver o bacalhau, depois você volta. Vai. Onde você vai, Décimo? Décimo, está pegando banjo. Fica aí, Décimo. Pô, só me preparar para pegar o banjo. Décimo, faz assim para ver se está firme. Mais no meinho ali. Faz isso, faz isso. Décimo, o bacalhau também. Décimo, Décimo, tem um consolo. A profundidade é só essa. Ah, meu celular não está aqui. Dessa vez não vou... Não, peraí que eu vou buscar. Ô, Décimo, faz a dança do quadrado aí. Cada um no seu quadrado. A do, a do, a do. O que é, Caca, não me conhece? Ô, 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 Bune, Bune. A privada já está lá. O que você acha de todo mundo na sua ilha? Sim, isso é infantil, acho. Mas pelo menos eles têm privada já. E não cagam na minha lagoa. Não cagam, não cagam na minha... Vamos dar uma zoom na Hector. Não tem nada para você jogar lá, para dar um susto nele. Para espirrar a água, dar um susto nele. Pega uma pedra aí e joga lá. Não, desce, desce. Não tem uma pedra. Uma pedra para jogar do lado assim, só para espirrar a água. Para ele tomar um susto. Décimo, é incrível o que a bebida não faz em você. Vai, vai, vai. Joga, joga, joga. O que a bebida não faz? Ah, não faz isso. Ah, Sérgio, não. Sérgio! Sua ideia, seu rapaz. Você não queria fazer. Olha, olha. Está filmando tudo. Tudo é aqui, né? Olha. Isso, é legal. Isso, dá um filme. Pega no braço. Até quantos minutos de filme pode pôr no YouTube? Porque está ficando longo, mas está tão bom. Ricardo, cadê o arco, mano? Aqui dá a sinox. Com o título, apresentações em lugares de risco. É. Ô, Schultz, acabaram as desculpas. Agora você tem que ir. Já tocamos na África? Achei que eu, pô. Enquanto isso... Todos continuam observando estas cenas terríveis que acontecerão. Zé Camalufi, Heinz Brunner, Kurt Elghi. Todo mundo na ilha, vai. Puto mate. Sérgio, eu quero ver você até na linha. Não, eu vou conduzir por aqui. Não pisa nos ovos lá. Cuidado. Abraão, você é pesado, hein, Abraão. Eu não acredito que eles vão mesmo fazer isso. Espero que você... Quer afinar? Não, eu vou cinemó. Não. Não, não. Não, não, não. Agora eles vão tocar Beatles. Calma, meu. Agora, agora, Ricardo. Quer, vai? Aô, aô, aô. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Não adianta você vir aqui sem o aspoio. É. Vem, você vem. Você é macho ou traz o aspoio? Você não é que cai. Volta aí. Quer pra entrar mais aí? O Ricardo tirou a escada, bicho. O Ricardo tirou a escada. Ricardo, fala assim. Fala que eu não sou macho. Ricardinho, Ricardinho, fala alguma coisa pra nós aqui. Fala outra vez que eu não sou macho. Não afunda minha ilha, viu? É artificial, viu? Tá desapenado pra caramba, mas conseguiu. Tá. Isso existe? Não, isso... Isso não existe, né? Eu devo estar sonhando. Eu só posso estar sonhando. Espero que isso saia bem, né? Tchau. É, se tivesse um ashboard lá na ilha, fazia um coneado, né? Mas não tem. A próxima balsa, aqui. A próxima balsa, cinco, tá? Tchau, hein? Vocês toquem de pressa e vai andando aqui. Tchau. Bonito, ó. Juntam aí, porra. Sérgio, você quer ir, não? Não. E segura essa cara. Não. E vai de grata. Aplausos Aplausos Hector, melhora a posição que o chutes não está aparecendo Aplausos 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 Sucesso! 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 Esse negócio vai embalar aí! A ilha tá fundando, caraca! Pô, mas você também tá apoiado? A ilha tá fundando! A ilha tá fundando! Eu não escorreguei na maionese! Eu sentei na baladeira, cara! Vamos acabar a música! Vamos! Enquanto isso, Ricardo tenta devolver... Devolver a ponte! E não está conseguindo! E as araras riem copiosamente! Já temos a ponte novamente! A ponte Brunner de acesso à ilha Brunner! Joga o banjo! Vai! Agora eu quero tocando, atravessando a ponte! Faz o teu tom! Isso eu não faço! Faz Coney Island, atravessando a ponte! A ponte do rio que cai! Vai! Cuidado! Vai! Vem aqui! Ah, me sei que eu penso! Não vai dar! Tá começando! Não dá certo, Vitorio! Vitorio! Tá começando a dar merda, Vitorio! Alô, Faustão, você tá vendo? Vai lá, Vitorio! Vai lá, Vitorio! Vitorio! Eu vou ficar deslocado pra ver... Vitorio! 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 Eu não sei o que vai fazer, porque é difícil? Fica aí, vamos ver o que é isso! Fica aí! Fica aí, me ajuda! Fica aí! Fica aí, me ajuda! Fica aí, meu Deus! Vá que? Salva de palmas para a décima Mazocazzo! Mandou bem, Mazoca! Mazoca! Você é o melhor, e f*** o resto! Vai, Hector! Rapidinho, rapidinho! Rapidinho, Hector! Vamos ver! Mais rápido! Vocês perceberam que vocês largaram chutes com a tuba lá? Alguém percebeu? Valeu, Chu! Ficou sozinho aí! Não, não, pelo amor de Deus! Quer ajudar? Não! Mais pra frente um pouco a escada, né? Calma aí, calma aí, calma aí! Opa! Não, tá muito enfiada a escada, tira um pouco! Você gravou na hora que... Quebrou o coqueiro lá? Eu gravei tudo, bicho! Não brequei o filme! O filme já... Ei! 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 Schultz! 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 Ô, Schultz! Esse filme, alguém tem que cair! É o que o público quer! Você é de televisão, você sabe disso! O público quer um tombo, Schultz! E você é o cara, Schultz! Ai, meu Deus! Heinz, tem roupa seca aí? Ela tá virando! A tuba? A tuba? A tuba aí tá virando! A escada virar que é o problema! Primeira bateria! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Virou! Vira, vira, vira! Sobe também! Sobe na escada! Calma aí! Dos, três, na escada! Vai! Isso, isso! Isso! Vai lá, Hector! Vai lá, Hector! Ajuda, Hector! Vai, Sérgio! Não, que Sérgio! Você tá louco! Eu quero que ele caia, mas... Puta, os dois, essa merda vai ter brava, eu vou dar tanta risada! Puta! O público quer ver isso, bicho! Heinz! Tem uma corda! Vou soltar! Dá bem a mão! Tem a lá atrás! Por quê? Joga a corda pra ele e amarra na... Oh! Chutes! O que aconteceu, Chutes? Explica para o povo! Isso aconteceu! Oh! Que merda! A balsa não chegou! Ricardo vai segurar o Hector! Hector vai segurar o décimo! Décimo vai segurar a tuba! E Chutes vai pôr água! Boa Zequinha! Calma! Isso dá um filme! Entra e fala, é! Isso dá! É! Pode voltar! Pode voltar que eu vou colocar velha! Como é que é? Só isso! Agora tá fácil, Chutes! Vamos lá! Ô, Chutes! Essa tuba que tá em cima da escada, em cima do laguinho aí, é do Thomas, né? Ô, Chutes, quer mandar algum recado pro Thomas? Vai se molhar, Thomas! Salva de palmas para Tiago! Não caiu, Chutes! Ninguém se molhou! Conseguimos! E o filme acabou sem nenhum apelo! Que pena! A ilha nunca antes explorada! Eu pareço cansado pra você! Nossa Senhora!